é muito bem pessoal então o que a gente vai fazer agora a gente vai partir para criar aqui no nosso cliente então o nosso data snap cliente módulo para gente se comunicar então com o meu servidor tá certo então vou fazer o seguinte eu poderia fazer é comunicar com ele localmente agora depois passar lá para amazon ou já botar o servidor lá na amazon de uma vez já trabalhando direto com ele na na amazon também posso fazer dessa forma então bastaria então você querendo aqui no meu curso anterior eu já mostrei toda essa parte dele da amazon né então deixa eu acessar aqui você pode estar criando uma conta gratuita eu só vou dar uma falada bem bem rapidinha sem entrar em muitos detalhes aqui né então aqui aqui você poderia estar criando um novo usuário tem que ter um cartão de crédito internacional é bem fácilzinho qualquer qualquer usuário comum consegue estar criando uma conta certo e aqui dentro do ec2 aqui então aqui dentro do ec2 nós temos instâncias aqui eu tenho aqui as minhas instâncias criadas eu tenho uma é que é do meu site certo que é o meu site e outro então que é do meu curso da data snap da seattle que é o que eu tinha onde eu ensinei no meu curso anterior tá certo então criar a conta criar instância é como criar o que com o windows server na amazon tudo já ensinei tá ok pessoal nos meus outros cursos por isso são pré-requisitos então o que eu vou fazer vou estar acessando esse endereço ip aqui tá certo é exatamente isso o que nós vamos fazer agora tá ok inclusive dá para fazer aqui o download dele aqui eu vou fazer o download desse acesso remoto aqui tá demorando um pouquinho eu já tenho a senha aqui eu já tenho a senha já vou exitar ele aqui então agora e é muito interessante vale a pena vocês conhecerem bem aqui a questão da amazon tá que eu trabalhei tanto tanto como nos outros jogos com isso então vale a pena realmente se conhecerem ok é e vamos ver se ele vai abrir aqui abriu nós vamos mandar conectar com a amazon aqui agora no caso tá ok clicar em aqui e a senha eu já tenho essa senha aqui se tu não sabe nada aqui pessoal da amazon por favor assista lá no mês de aulas de delphi 10 seattle e também de data snap tá onde foi que eu mostrei é toda essa parte aqui tá ok é ensinei a instalar na amazon o banco de dados botar todas as bibliotecas na questão do firewall então realmente sem o sem conhecimento prévio disso aqui você não vai conseguir tá ok então o que eles vão fazer pessoal aqui é dentro desse só 5 2 6 7 6 8 127 que é exatamente o que nós temos 5 2 6 7 então o nosso servidor nós vamos ter que copiar ele pra cá tá ok é isso que vão ter que fazer então como eu vou ter que fazer isso nós vamos vir aqui para o delphi vamos pegar o meu servidor servidor aqui vou usar um build aqui só para ele reconstruir aqui se não me certificar que tá tudo ok vai reconstruir todo o meu projetinho aqui nós vamos copiar esse servidor lá para amazon tá ok para ter acesso completo completamente online a ele então vamos lá botão direito aqui vamos ir aqui em show em explorer ok ok o in 32 tá então é esse cara aqui então nós vamos copiar ele cursos neri server vamos dar um copiar aqui vejo que é simples assim né copiar colar vou botar lá na amazon eu vou criar aqui uma pastinha aqui já vou colar esse executado aqui para dentro lembrando pessoal que aqui tem toda a parte de configuração de drivers do banco a questão do midas.dll que tem que trazer para cá senão ele não funciona então tem alguma questão do firewall porque se eu tiver bloqueado tu não vai conseguir acessar ele remotamente lá na nossa aplicação delphi então tudo essas coisas aqui não ensinei os mínimos detalhes tá ok então vamos lá só 30 segundos enquanto isso vejo que aqui tem aqui já aqui o meu banco de dados aqui aqui é uma aplicação que eu tinha feito para o pessoal aqui então seguinte eu até aqui dentro eu vejo que eu estou no banco de dados lá na amazon lá no meu computador da armas então o que eles vão fazer eu vou criar aqui um novo banco de dados aqui na amazon então tá aqui então o baile mobile ios android que é na verdade é o mesmo banco que nós criamos lá no computador desktop lá no computador tá então o que eles vão fazer vamos vir para cá vou abrir meu meu poste de guri aqui vejo que estou agora no meu computador local né vamos então agora fazer um backup esses dados aqui nome então tá aqui no baile ios android certo é quando é que ele vai jogar esse cara aqui tá em documentos mesmo né pode ser e aí eu vou botar lá junto com os meus o banco lá dentro de vídeo aulas aqui eu vou criar uma pastinha aqui chamada banco então ok vamos salvar vamos dar o backup vamos dar o backup tá beleza vejo que já deu aqui finalizou e agora o que que nós vamos fazer eu vou pegar esse arquivo aqui que nós acabamos de criar certo esse arquivo que tá aqui dentro dentro do vídeo aulas mobile banco esse cara aqui vamos copiar ele e vamos ir lá para a amazon e vamos colar ele aqui junto aqui na pastinha do meu servidor certo vejo que eu colei ele para cá agora a gente vai vir aqui no nele vamos vir aqui em restore vamos selecionar então agora aqui o dentro do desktop dentro do nome como é que é o nome mesmo cursos neri server aqui vamos restaurar ok vamos vir aqui agora só para dizer assim vocês já aprendem mais uma coisinha né pessoal tá aqui cursos neri tá aqui eles tá ok show de bola beleza então tá aqui então não esquecendo que não é só isso tá pessoal tem um monte de coisinhas que tem que fazer ainda para que isso aqui funcione correto tem a questão dos drivers né questão dos drivers do banco questão do midas dll questão do firewall então por favor assistam assistam lá as minhas aulas da snap da fdsa tudo isso aqui foi mostrado tá ok pessoal então tá ok então com isso agora o nosso basta nós irmos aqui rodarmos aqui até vou fechar aqui basta a gente rodar o meu servidor aqui opa deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ele deu um erinho ele parou não conseguiu rodar esse cara aqui vou ter que dar uma pesquisadinha ver porque que não deu deixa eu ver os meus outros que eu tenho aqui eu tenho alguns outros lá que eu já estou usando por exemplo esse cara aqui vejo que vejo que tem algumas coisas aqui com erro estão vendo aqui eu tenho um servidor meu server assim o que acontece aqui é o seguinte vejo que eu tenho aqui um servidor aqui rodando certo é porque esse aqui é um sistema que eu implementei para uma empresa aí vamos ver se eu consigo rodar agora está rodando na verdade é a questão da porta então a gente vai ter que como eu já tenho esse esse ranking aqui rodando o ranking server aqui tá rodando ó então agora vou preciso então modificar a porta e tal para que ele não não de conflito porque os dois estão na mesma porta ok muito bem então a gente fará isso tudo na nossa próxima vídeo aula até mais e tchau